E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Yuri e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Lendas Paranormais. E galera, no vídeo de hoje vamos voltar em uma das primeiras lendas que a gente foi aqui no canal. Nessa lenda foi somente eu e o Gordinho, galera. E a gente encontrou várias coisas estranhas nesse local. Mas é o seguinte, hoje tá voltando eu e o Gordinho, só que dessa vez a gente tá vindo com o Lucas também, galera. E mano, ele não conhece o local, a gente vai tá dando uma resumida na lenda pra ele. Só que vamos fazer o seguinte, a gente parou um pouco antes pra gente já chegar no local gravando. E lá no local eu repasso meio que a lenda por cima pra ele e ao mesmo tempo já falo pra vocês também, beleza? Então o vídeo vai ser mais ou menos esse, chegando no local a gente já volta com vocês, beleza? Mas galera, se vocês não forem inscritos no nosso canal secundário, vai tá aqui no link da descrição. Se inscreva lá se vocês quiserem conhecer a gente melhor do que a gente faz fora das lendas. Então é isso, sem mais enrolação, bora pra mais uma caçada. Bom, rapaziada, já descemos aqui já, já tamo aqui no caminho já. Fala aí, Gordinho, lembra daqui, né? Foi um dos primeiros vídeos, né, mano? Foi um dos primeiros vídeos, o Lucas não veio, né? Acho que eu não sei se você não veio ou se não gravava com a gente ainda. Mas mano, já falei na intro, mas eu vou repassar aqui pra você mais ou menos. Descendo aqui, vai ter uma... Eu não sei o que que é, parece um cômodo ali. É uma construção parecendo uma caixa d'água, vai. Parece uma caixa d'água. E ali tem uns fios de alta tensão que passam por ali perto. E certa vez um rapaz, eu não sei se é morador de rua, alguma coisa assim. Ele desceu aqui, escondido, de noite, igual a gente tá aqui agora, de madrugada. Desceu até esse local, pegou e subiu em cima do poste, mano, pra roubar o fio. Pra roubar aí, passando a eletricidade. Passando a eletricidade. E aconteceu o pior, ele acabou morrendo no local. E se eu não me engano, eu não sei se foi um dia ou foi no mesmo dia de manhã que encontraram. Aí veio polícia, perícia, tudo aí. E descobrimos uma coisa também. Isso daí foi depois que eu e o Gordinho viemos aqui. A gente descobriu que no momento, mano, no momento que estavam tirando o corpo dele do local, já aconteceu várias coisas sobrenatural no local. Com os bombeiros, tá ligado? Com os bombeiros? Com os bombeiros. Tipo, os bombeiros estavam tirando o corpo dele do local, os bombeiros sentiam, tipo, o clima esfriando do nada. Mas eles acharam que é por conta do rio, que tem um rio ali perto. Então isso daí até então pode ser por conta do rio. Só que eles sentiam, tipo, empurrão. Parecia que alguma coisa estava empurrando eles. E não tinha nada, tá ligado? Como se não quisesse que eles mexessem no corpo. Tá ligado? Objetos ali se mexendo em volta. Vultos correndo na mata, mas não tinha ninguém. Tá ligado? Eles achavam, até hoje eles falam que pode ser animal. Mas, mano, não tem como. Animal ali é difícil. Perto daquele rio ali é difícil, animal, né? E os empurrão, mano. Sentir alguma coisa relando em você, assim, do nada, mano. Da primeira vez que você veio aqui, você sentiu uma coisa diferente? Da primeira vez, não. A gente viu várias coisas estranhas. Como pedaços de ossos pendurados nas árvores. O que foi? O que foi? O que foi o reflexo lá na interna, mano? Tinha um negócio branco ali, velho. Viu alguma coisa? Não. Não. Aqui onde eu tô cá na interna, aqui, ó. Mas você lembra daquela cena que eu vi hoje? O negócio com a arena 3D, né? Um negócio branco aqui. É, então. Só no meio do mato lá com a 3D, não. Foi até um tanto aqui. Então, eu não cheguei nessa parte ainda. Mas, então, tinha vários ossos por lá. Pendurado nas árvores e... Tipo, no chão, mano. No chão, assim, ó. Vários ossos, mano. Tinha bastante. Tem aquela casinha, né? Isso. Aparentemente é. Não sei, né? Você tem uma árvore pendurada. Então... E assim que a gente tava voltando, a gente terminou a investigação, a gente tava voltando. A gente tava no meio do caminho, mais ou menos. A gente olhou pra trás e viu... Mano, eu não sei explicar o que é, gordinho, até hoje. Eu não sei. Mano, alguma coisa refletia na lanterna, tá ligado? E... E vindo atrás de nós, mano. Se mexendo e refletindo na lanterna, tá ligado? E eu e o gordinho começou a correr. E o negócio veio atrás, né, mano? Foi, mano. E rápido, hein, velho? Então... Chegando um ponto, ele pagou de vinho. Mas não, tipo... Era silhueta? Era criatura? Mano, não sei explicar o que era, velho. Não parecia uma silhueta. Parecia algum... Mano, alguma coisa refletia na lanterna, né, gordinho? É, mano. Estranho demais, velho. Não dá pra entender o que era, Lucas. Ah, vamos ver se lá, mano. Ah, vamos ver se eu. Vamos ver se eu. Agora é estranho já, mano. Não sei se foi reflexo da lanterna. Deixe, bateu a lanterna e refletiu ali. Mas tinha um... Um risco. Grande, preto, branco, né? Parado aqui, assim. Sei. Sei esperto. Ali pode ser alguma coisa sobrenatural mesmo. É, então. Fica esperto todo mundo, então. Mas vamos descendo aqui, galera. Pra quem, então, é... Pra quem acompanhou a gente desde o começo do canal, deve ter assistido esse vídeo aqui. Pra quem não assistiu, meio que resumir aqui pro Lucas de novo, porque o Lucas não tinha vindo no dia. Mas é isso daí, escutou? Uhum. Oxi. Mano, tipo, o espírito que morre desse jeito aí que você falou assim, mano. As pessoas, né? Acabam virando espírito. Pode se tá transformando na própria impressão, né? Uhum. Revivendo a morte e tal. Pode ser que se transforme, tipo, num espírito até vingativo, mano. Tá ligado? Um espírito... Como ele morreu ali de um jeito... Como é que fala? Tipo um acidente ali, né? Sim. Ele pode fazer uma coisa... Tipo, roubar. E acabou morrendo num acidente, assim, pode ter se transformado num espírito vingativo ali, mano. E querer descomentar essa raiva e todo mundo que ele vê, tá ligado? Às vezes pode ser que aconteça isso, mano. Bom, pode ser isso daí mesmo. Era usuário também de droga, né, mano? Era usuário. É, ele foi roubar pra vender o cobre, né? Mas eu, então, eu acho que é isso daí mesmo que o Gordinho falou. Acho que acredito que ele foi roubar o fio ali mesmo pra vender, né? E trocar por drogas, mano. É, eu lembro muito de uma história que o próprio Eric, mano, que é médico, contou pra gente, mano. Fiz isso, assim, quando faz esse tipo de coisa, meio que ele fica apegado, né, mano? Você falou pra você isso aí também? Não. Assim, ah, o cara era usuário de droga, assim, acabou morrendo por conta disso e meio que fica apegado, tá ligado? Nas pessoas que chegam próximo de onde ele morreu. e fica encostado, tá ligado? Ah, não, sim, sim. Lembro que ele falou isso aí, sim. Então, vai saber, né? É, então. Pode ser obsessor, pode ser... Tem várias fotos, né, mano? É. Pode ser, sim. Mas, galera, então a gente tá descendo aqui. Esqueci de falar, mas a gente tá levando o K18 e tamo levando também o Spirit Box. Assim que a gente chegar lá no local do acontecido, a gente tenta uma comunicação. Ó, Gordinho, você lembra aquela vez que a gente veio que esse mato aqui tava alto? E aquele negócio tava andando no meio do mato? Parecia um animal mesmo, né? Parecia um animal, mas... E era, mano, porque eu louco, velho. Não tinha como. Ou podia ser aquela coisa também, né? Tá rondando nós e... Se pegou na hora de ir embora pra ir atrás de nós, né, mano? Pode ser, pode ser, pode ser. E aí a coisa vinha seguindo. Então, ou pode ser o Espírito, ou é algum animal mesmo. Então, parecia ser, tipo, um boi, alguma coisa grande, mano. É, eu acredito que sim. É, então... Bom, galera, ó. Vixe, faz três anos que não volta aqui, então, né? Vixe, faz muito tempo. E olha o jeito que tá aqui limpo, velho. Tá limpo, tô com a mão. Então, galera, igual o Lucas falou, já faz... Praticamente aí três anos que a gente não volta aqui. E durante esse tempo, a gente não voltou mesmo nem pra ver como que tá. Ou seja, só agora a gente tá voltando. A gente não sabe como que tá o local. O que tem aí, ainda se tem aquelas coisas aqui ainda. Vamos descobrir com vocês. Já estamos aqui, vamos tentar ir a fundo, investigar. É o que a gente acha. Pode ser vários votos, espírita. A gente pode ser até que não tenha espírita, você que seja aquele animal mesmo. É, então... Isso é louco, mano. Tem uma fazenda aqui em cima, né, mano? Tem. Pode ser. Tudo em que volta, só vê a fazenda em volta aqui. Tem. Bom, aparentemente as coisas tá aqui ainda, galera. Tamo chegando já. O local onde aconteceu o pior com o rapaz ali tá aqui ainda. Parece que... Não desmancharam nem nada. Ó, aparentemente, Lucas, parece que aquele negócio tinha saído daqui, ó. Que tava atrás de mim e do gordinho. Parece que é tipo um... Um buracão pra trás. Como se fosse um poço aqui, tá vendo, ó. Um pão pra trás. Ó lá, ó. Tá vendo o buracão? Passa de um lado aqui pro outro, ó. Pô, e correu de norte e vai pra perto da rua, velho. Correu. Pior que correu, mano. É. Aqui... É onde... Onde eu e o gordinho... A gente entrou da última vez, mas onde ele veio morrer foi ali, ó. Naquele poste ali, ó. Ele morreu naquele poste? Foi. E aqui, então, onde ele entrou? Foi em um dos dois, Lucas. Eu fui naquele ou foi nesse daqui, onde tá cortado, velho. Tá vendo que foi cortado? É. Pode ter sido nesse. Pode ser, gordinho. Mas você acha, mano? O negócio funcionando, velho. Ó. Olha aí, olha aí no seu pé. Ó, ainda tem osso aqui, gordinho. Olha ali, olha ali, ó. Olha o tom. Puxa, tem de osso, pô. E até hoje, galera, a gente não sabe por que tem tudo isso aqui de osso aqui. Tem essa estrutura aqui? Eu acredito que é. Não lembro se aqui pro fundo tem mais. Você é louco? Entra aí dentro pra ver. Olha aí o tanto de osso ali. Tem morcego. Acho que não. Olha o tanto de osso, velho. Você é louco? Vai entrar aqui no mundo. Tem um morceguinho ali, ó. Perdido ali. Pendurado ali. Olha lá. O que é isso? Nossa, tem um osso enfiado, velho. Olha o tanto de osso jogado no chão. Olha aqui, olha o tanto de osso aqui. É, então, olha aí. A última vez, mano, também tinha bastante osso aqui dentro. O que é isso aí? Foto de criança, parece? Tipo jornal antigo. Olha, eu olhei ali, mano. Tem mais construção pra lá, ó. Tem? Tem. Só que, Al, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer uma comunicação aqui. Porque o lugar foi aqui, né, velho? O lugar foi aqui, velho. Tenta fazer uma comunicação. Eu vou ver se realmente... Consegue segurar aí, Gordinho? Tá com arma. Eu liguei aqui. Já deu uma oscilada aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar, então, o caderno ligado. Vou dar uma volta aqui. Ao redor dessa construção. Ali perto daquele pote, perto daquele outro, ele também. Que realmente eu não lembro qual pote foi, mano. Uhum. Ó, vai lá. Mas não sei, velho. Mara que não. Morou. Ó, tá vendo? Ó. Olha a gente que tá, galera. Ó o que que tem aqui dentro, mano. Você chegou a ver esse osso na parede? Eu vi, tá. Pode ter empencado aqui. Um osso na parede aqui, galera. Parou de gravar aqui do nada? Tá gravando? Mano, tá cruzando demais, velho. Chegar aqui perto. Mano, tá, tá oscilando demais aqui, Lucas. Olha isso aqui. Ó. Ó o jeito que tá. Tem a ver com a energia do local? Porque tem poste aqui também, né? É, mas aqui onde a gente tá não tem. O poste tá pra lá, ó. Mas pode ser também, né, velho? Aqui não tá passando nada, velho. Aqui não tá, ó. Não, você tá acusando aqui. Tem coisa aqui, então, hein? Ó, tá travado aqui, ó. Tá travado, ó. Olha ali. Aí, chegou. Não tem nada mais ligado. Então, acho que foi aqui, mano. Chegar? Porque aqui, acho que é o lugar mais baixo, velho. E a energia do local aqui não tem nada. Não tem, não tem, galera. Não tem. Tá poste vazio mesmo, sei lá. Vai lá. Tem alguma presença aqui com a gente? Se você estiver aqui, nos dê um sinal. Mexe um galho. Mexe alguma coisa pra gente saber que você tá aqui. Me dê um sinal. Me dê um sinal pra gente saber. É um pouco, mano. Você viu? Você viu, mano? Parece que eu com o que é da árvore, velho. Ó, cadê? Tu não pára. Você tá aqui? Ó, ficou pior. Ficou pior. Ficou pior. Ficou pior. Ó. Ó. Ó, tá indo pra lá, mano. O que que tem aí? Você vai lá? Tem uns negócios... Mano, eu vou desligar isso aqui, velho. Bom, alguma energia tem aqui, velho. Nossa, será que não é esse? O quê? Será? Nossa, mano. Eu acho que é esse, velho. Pode ser que seja esse daí mesmo, Igor. Eu acho que é esse, mano. Eu apontei pra cá, tu viu? Quase outro começou a apontar. Foi forte, mano. Oi, esse daí mesmo, velho. Ele tá escondido, você viu? Eu conheço, porque aqui geralmente ficava cheio também, né? É. Cara, vem, nós não veio aqui, né, Igor? Nós não viu, Sander? Eu acho que nós não viu mesmo, gordinho. É, mas não importa, mano. Muito. Bom, então pode ser que seja esse daqui mesmo, velho. Olha lá, ó. Os fio não tem, não tem fio. Tudo cortado, ó. Chegou de propósito. Nossa. Arrepiando, velho. Acho que tem alguma coisa que fica o nóis, mano. E tá aqui, mano. Tá aqui, ó. Quer fazer a comunicação? Vamos tentar ligar o Spirit Box aqui, ver se a gente consegue uma resposta. Vamos, vamos, vamos. Tá muito frio aqui, velho. Bom, galera, a gente vai ligar o Spirit Box aqui, mano. Configurar certinho aqui e já a gente volta.